Presidente da Comissão do Parlamento Nacional, Carmelita Caetano Muniz, atua a declaração UNE em relação à preocupação do Presidente da República Francisco Guterres Luolo em que o Parlamento Nacional aprova-se a lei anticorrupção. O representante do povo UNE informa que o governo promete que a Comissão da Lei Loura para a plenária de aprovação, mas a Comissão do Parlamento Nacional se a discussão e faz especialidade. A Comissão do Parlamento Nacional, Carmelita Caetano Muniz, a lei é o título anticorrupção. A lei é o título anticorrupção, mas a lei é o título anticorrupção. Código penal, abrancamento dos capitais, a lei é o seu selo, então a lei é o seu bolso anticorrupção. Mas a lei é o título anticorrupção. Mas como isso explica a sociedade, obriga a lei anticorrupção para a reconexão, então pronto, a medida é o seu bolso. Então, ela está lá, mas a lei é a medida da rua, e a lei é o seu bolso, e a lei é o seu colapso. Então, a lei é o seu bolso, ela tem o código penal, e o que acontece, é a lei é o seu bolso. Há uma criança que criminaliza a construção do cernebê, a construção do cernebê que é uma abandona, a construção de qualidade para a cernebê. Há um tempo que está fazendo esse conforto. Há uma criança que estava fazendo isso, eu tenho uma discussão sobre a equipe. A diversão de entidades como se fosse russa, O que é o Código Penal é que é a lei anticorrupção e o abrancamento do capital e a lei de droga e a lei de tráfico humana. Agora, a gente está nos atuando, a gente agrupa a lei anticorrupção, a gente mantém a lei de droga e a lei anticorrupção. O processo não é difícil, e a gente tem que analisar a lei de droga. Então, o que é o Código Penal?